Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da família Silvestre. Vou começar a nossa visita aqui pelo Parque dos Príncipes, o estádio do PSG, um dos maiores clubes da França. Passou recentemente grandes brasileiros, como o Neymar Jr., entre outros. Vou mostrar para vocês o estádio por dentro, vamos fazer uma visita e eu vou mostrar tudo para vocês, beleza? Vou conhecer também aqui, galera, o estádio do Roland Garros, que é um dos principais torneios de tênis do Campeonato Mundial. Quem lembra aqui do Guga, né? O primeiro grande slam que o Guga foi campeão aqui no Roland Garros. Eu vou até lá para mostrar para vocês por fora, não vamos entrar e depois voltamos aqui para o estádio do PSG, que fica aqui do ladinho, beleza? Acompanhe conosco, galera, mais esse vídeo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e compartilhe com seus amigos, galera. Manda os vídeos aí para os amigos, pede para o pessoal se inscrever, né? E curta o vídeo aí, galera. Dá essa força para nós, eu estou fazendo os vídeos aí com o maior carinho para vocês. E aí está, galera, Roland Garros. Quem é mais das antigas aí lembra? No primeiro torneio de grande slam, tem sido pelo nosso Gustavo Kürten, Guga. E que emoção, cara, eu lembro que eu assisti esse jogo na TV ao vivo e foi uma emoção muito grande quando ele conquistou o Roland Garros, né? Na época o Brasil de ídolos do Sport, né? Não havia muitos anos que havia perdido o Ayrton Senna. E aí o Guga veio, começou a ganhar torneios, grandes torneios, né? Começou por esse, né, cara? E foi esplêndido, né? E aí, galera, aqui está o Roland Garros. Que lindo que ele é, cara, por fora. Estádio de Roland Garros. Lindo, né? E aí, galera, as quadras secundárias, né? As outras quadras secundárias aí do estádio. E aí, galera, aqui do lado do Parque de Príncipes fica um outro estádio, né? Estádio João Paulo. E aí, galera, agora vamos entrar no estádio do PSG para conhecer ele por dentro, né? Vamos fazer o tour. Chegando aqui aos camarotes. Johnny Que por la qualidade Bordê J'ai toujours rêvé d'être dans l'top sour face à la jalousie On fait du bnf pour le confort Y'a qu'le bon dieu qui m'a douci Bébé jpeux pas t'aimer tous les jours J'ai des plantes ou juste dehors J'suis tout près de la qui j'taperais du four C'est super méchant Ça parle dans l'dos Se inscreva no canal e ative o sininho. Olha, galera, os camaradas aí, que precisa de Graik, os patrocinadores, a gente precisa de cada jogador que tem um camarada. Olha, galera, eles estão batendo forte. Sinceramente, galera, o tour do estádio do Inter é muito melhor do que esse. Ah, galera, olha ali, a sala de imprensa, olha que toque, aqui é o que os jogadores da entrevista, o pôr de chove. Bom, galera, vamos, e o trânsito aqui por dentro do estádio, galera, a sala de imprensa, a sala de imprensa, o pôr de chove. Aqui é a sala, a recuperação do seu coletivo. Olha aí, a sala mais movimentada do estádio. Marquinhos, camiseta mais concorrida, né, galera? Chegar no gramado do Parque dos Príncipes. E aí, galera, olha. Que top, hein? Muito top demais, cara. Olha aí, galera, que gramado, hein? Ah, galera, muito lindo, hein? Muito lindo, hein? E aí, galera, olha que coisa mais linda esse campo, perfeito, perfeito, perfeito. Muito top, né, cara? Que coisa mais linda, galera. Que show. Vou pensar que nesse campo aqui jogou o Messi, Ronaldinho Gaúcho, cara. Fez cada golaço aqui, velho. Messi, Ronaldinho Gaúcho. Neymar Júnior, cara. Meu, que sensacional, hein? Nessas traves ali, muitos gols, hein, galera? Agora saímos do sol ali. Olha que espetacular, cara. Cara, olha só, velho. Camarote bem bonitinho, né? Cada jogador tem o seu camarote. Que top, né, galera? E aí, galera, terminando o tour aqui no estádio, no Parque dos Príncipes, no estádio do PSG. Cara, foi top. A Fontana de Saint-Michel. Vai atravessar lá pra ver ela mais pertinho. E, galera... Aqui está enterrado Napoleão Bonaparte. Aqui está enterrado Napoleão Bonaparte. Galera, olha esse tanque de guerra aqui. E aí, galera, aqui dentro do Museu dos Invalidos, a Catedral de São Luís. Vamos conhecê-la. E todas essas igrejas antigas, eles têm esses órgãos, né? Galera, olha que coisa mais linda é isso daqui, gente. É espetacular. Bom, pessoal, saímos do Museu dos Invalidos e estamos chegando aqui agora na Ponte Alexandre. A Ponte Alexandre é o terceiro. E, galera, ela é linda demais, né? Lindo, né, galera? E aqui é o Rio Sena, né? E a Torre Eiffel, lá no fundo. A Ponte Alexandre, aí, a vista de longe. Olha que linda que ela é, cara. Ela é muito linda, a Ponte Alexandre III. Foi nesse túnel que morreu a princesa Diana. A princesa Diana Leite Dye, um acidente automobilístico, há quase 30 anos atrás, né, galera? O túnel fica exatamente embaixo dessa avenida, né, galera? Existe um memorial aqui, mas ele, esse memorial não é virtude da morte da Leite Dye, não faz referência a ela, mas as pessoas têm como ponto de referência da morte dela e eles trazem flores, fazem homenagens. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês a devoção das pessoas pela figura da Leite Dye, né? Existe uma placa aqui, né? E ele fica bem de frente aqui pra Torre Eiffel, né? Relógio com a contagem regressiva para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Bem de frente aqui pro trocadeiro. E pra Torre Eiffel. Isso aí, galera! E agora vamos subir a Torre Eiffel! E pico o oceano, descanso o oceano! Bom galera, estamos aqui no primeiro piso e olha que vista, galera. Que espetacular a Torre de Montparnasse. E esse pôr do sol galera, que coisa mais linda. Olha só, meu trocadeiro galera, que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda isso aqui. É galera, vamos... Cara, eu venho muito mais à vontade. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. E aí galera, para fechar o nosso vídeo de hoje, Torre Eiffel à noite iluminada. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. É muito bonita, né galera? Tchau